Então vamos verificar como tá o desempenho da Persephone aqui nos duelos galácticos no servidor chinês. Então estou na minha conta do servidor A1 aqui do servidor chinês, beleza? E cara, eu consegui encontrar assim, obviamente tem as das 50 lutas aqui, tipo 80% não dá pra ver, mas encontrei umas 10 lutas e umas 8 tinha Persephone. Então vou apresentar pra vocês 5 replays nesse vídeo pra gente tirar aí algumas conclusões, compartilhar com vocês como tá a gameplay da Persephone. Lógico que vai ser a segunda vez que eu estarei vendo essas gameplays, eu vou comentando com vocês sobre a gameplay, mas ó, claro que vai passar muita coisa aí. Então vocês tem que ficar com o olhar atento, se vocês quiserem voltar o vídeo, ver aí com velocidade menor, fiquem à vontade pra vocês darem uma analisada nela. Porque o que eu percebi é que a galera não tá causando muito dano com ela, porque ela é uma personagem lenta e é isso normalmente eles estão. Então vocês vão ver que ela vai marcar normalmente 1 e olhe lá, porque ela ainda é vulnerável ao controle, mas as passivas dela está ajudando bastante e inclusive eu não encontrei nenhum alone no PVP aqui, beleza? Ou seja, já tá mudando aí um pouquinho o meta e tá aparecendo muita exclamação de Atena. Afinal de contas, o milo da exclamação de Atena é 7 Hicks que cautera a Persephone, né? Então, olha aí quem tem a exclamação de Atena ou quem não tá vendo muita exclamação de Atena poderá ver nas próximas semanas, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney, então bora conferir essas replays. Aqui já estamos nos top, né? Peguei aqui, ó, consegui do top 3 ao top 32, que eu fui avaliando o gameplay aqui dos duels galácticos do servidor A1 do chinês, beleza? Então, ok, vocês vão reparar também que os times estão muito, muito tanque. A maioria dos times não tem nada de PVB, nada de PVC, é só classe S de PV e A. Então vocês podem ver que o único atacante mais presente, obviamente, é o mito Thanatos, tá galera? E é isso, ó, os dois times aqui estão praticamente iguais aqui. É, os dois times é espelho, né? Super Tank, confiando aí que o Shiryu vai eliminar juntamente com o Thanatos e tem aí aquela absorção de dano do Aldeba nas primeiras rodadas, do Xion, deixando aí a galera bem anti-Hick Kill, mesmo se for uma exclamação de Atena, né, que vai ter bastante adição de dano, e a Persephone, ela vai sugando a vida. Então, isso aí mostra uma possibilidade de build de 1, 1, 5, 5, né? A Persephone é pra ela ficar mais efetiva. Mais tanque, 40 livros seria, talvez até menos, né? Você poderia pegar aí, mas... Essa aí é uma build que a galera tá bem hypada aí pra upar. Mas aí teria aquela possibilidade, né? 1, 3, 5, 5 pra fechar treinamento, né? Talvez, enfim, isso aí a gente vai falar mais do futuro. Vamos ver ela ainda no Jamiel, né? Qual que vai ser o time aí do Jamiel. E com seus comentários também, a gente vai aprofundar mais ainda. Ó, o Aldeba, não achei que foi tão interessante. Eles estão usando o Fuxia, esse aqui tá usando o Fuxia, né? Reparem nos Cosmos também, já que não dá pra saber a build que eles têm. Aqui, então, verifica qual Cosmo que está ativando. Aqui, eu vou até passar a resistência, só que demora pra cacete. Eles vão focar muito em proteger o Shiryu, tá? Já que o Shiryu, ele ganha stack na medida que ele vai protegendo os aliados. Cara, o combo de Shiryu com o Shon tá muito forte. O que mais vai bater aqui é o Shiryu, véi. O Shiryu tá monstraço. Com certeza, o melhor personagem da luta vai ser o Shiryu com o suporte do Shon Sapuro. Por exemplo, vão reparar que a Persephone aqui, ela não serviu pra muita coisa. No meu ponto de vista, ela serviu, obviamente, pra reduzir o PV máximo dos inimigos. Para o Shiryu eliminar mais rápido, para o Tanato eliminar mais rápido, né? Já que tem um Shiryu ali, tancando os inimigos, né? Então, vai ficar mais fácil eliminar. Uma Persephone já vazou, só temos a Persephone de cima. E aí, aqui a gente já tá vendo a gameplay dela com skin também, né? Então, a Athena mostrando aqui o seu potencial, né? Que é de execução aí. Então, muito top. Aqui, então, felizmente, já acabou as proteções da Persephone. O Shiryu vai conseguir causar muito mais dano, olha só. Se a Persephone estivesse viva, com certeza, o Shion, ele iria demorar alguns ricks a mais pra falecer, né? Porque o Shiryu tá batendo 80 mil critano, galera. 80 mil critano. E isso aqui também, ó, não aconteceria com o Shiryu de estourar os olhos do Tanato. Não causaria tanto dano assim, né? Cara, eu gostei dessa vibe desse time. Super tanker, né? Super defensivo. Dá pra você segurar bastante o time. Mas quem vai brilhar mesmo aqui é a Athena, velho, a Athena. Quem tá a Athena upada, ó, com essa execução aí upada, olha só que delícia. Contra o Shiryu também. Mas aqui o cara já deu ataque ali, né? Pra quebrar o escudinho do Shion. E é isso. Embora o Tanato, ele fica prejudicado com os estourados olhos, mas os 5 ricks dele ainda é da hora. Mas tem aquela coisa, né? Tem que ver se a ilha dele tá alta pra ele causar um dano alto, senão, né, tá dando bem mais ou menos pra rumo. Essa segunda gameplay aqui eu separei porque tem o Evil Saga, tá? E eles tão usando muito a Obáfrica também. Pra quem falava que a Obáfrica é esquipável e tal. A Obáfrica tá assim, ó. Parecendo muito ainda, tá? Olha aí os dois times com a Obáfrica. Mas o Evil Saga, cara, ele vai ser um personagem que vai ser bem efetivo contra a Persephone. Mas, obviamente, o problema do Evil Saga, como eu disse na minha tier list de atacantes, se você não viu, vou deixar nos cards. Mas é a Athena, né? Enquanto a Athena for ainda uma personagem utilizada, não for banida, o Evil Saga é cabuloso utilizar ele. Ainda mais que a Athena tá com uma das maiores speeds do jogo, então, normalmente, ela é a primeira a jogar, né? Então, aí, a Persephone não conseguiu proteger. E o Aldeba também já faleceu, né? Eu não entendi aqui quem que vai absorver dano primeiro, se vai ser o Aldeba, se vai ser a Persephone. Mas, isso aí, né? Sei lá. Quem manja aí das regras, comenta aí. Mas, o Evil Saga já finalizou também o Aldeba, que, tipo assim, menos de 20% de dano, né? Que o Evil Saga deu 10 ricks ali. Cara, 10%, 15%, 30%, 30% vai pro Aldeba divino. O Evil Saga arrebentou, tanto o Kano, que já é um personagem de papel, e prejudicou ali a sobrevivência do Aldeba divino. E vamos para a próxima gameplay. Então, eu vou apresentar essa gameplay pra vocês, mostrando que um time sem Persephone, como o dano, ficou um pouquinho desbalanceado. E, como vocês podem ver, tem vários, vários multi-hicks no meta. Isso prejudica um pouco a eficácia da Persephone, já que aquela personagem vai eliminar aí anti-hit-kill, né? Então, temos o Milo divino aqui também. Mas, o foco aqui também, nessa gameplay, que eu separei aqui pra vocês nesse vídeo, é mostrar o tanto que ela tá atacando, galera. Lembrando que vocês não estão vendo o Saori aqui. Isso aparece que a Saori pode ser top bunch, que a gente não consegue conferir aqui quem que são os banidos, beleza? Então, vamos lá. Aqui temos o Shaka, que tá alterando aí tanto o Shiryu do inimigo, tá usando o Elf de Sangue. Shiryu, eles gostam muito de Elf de Sangue aqui no chinês, galera. Alterou ali o Shura? Não sei se alterou o Shura. Não dá pra alterar o Shura, né? Mas ele escondeu ali. Eu queria ver o que acontece se a Persephone, o time da Persephone, tomar um sogramento. Será que ela vai absorver também o dano do sogramento? Não sei. Vai ter mais gameplays aqui do Albarco. Vamos ver se a gente consegue reparar, porque eu não prestei atenção. Eu, normalmente, as lutas, a galera, acho que existiu antes, né? Se eu não me engano. Então, neutralizou o Shiryu de novo, né? Já que o Shaka é aquele counter do Shiryu divino. Tô até pensando em voltar a usar o meu, né? Começar a usar os anti-meta aí. Cara, o time de baixo tá bem da hora, velho. Eu gostei demais do time de baixo. Diga de passagem. Então, vamos lá, o Milo se atacando ali, cabuloso, né? É uma maravilha quando tem quase ninguém pra atacar assim, né? Tá a Persephone, olha só, a Persephone tancando um pouquinho do dano ali do Shiryu, acho que não. Finalizou a tema do inimigo, o time de baixo, fazendo vantagem contra a Persephone também. Toma mais um Doku na cara. Só o sangramento. Ó, já vai lá no... Ah, tomou 40 mil, 36 mil. Não sei se a Persephone tá atacando, você tem que reparar se o dano tá passando ali pro Persephone, né? Ó, foi o Shiryu, virou lenda. Vamos lá, agora o Shaka também virou lenda. Aí já foi na Atena aqui, se eu não me engano, né? Aqui tem menor PV. Gatiba, mortalidade ali. Conseguiu ativar o escudo na rodada 3, coitado. E olha só, agora é o momento do Milo, né? Já foi estacado. Olha só. Aqui tem um Shiryu, tá? Então o dano que ele vai causar mais no... No Doca ali e no Shion, né? Olha como a vida não desce, galera. A vida não desce. Não desce tanto, né? Na verdade. Agora, a Persephone, olha a vida da Persephone. Com o Shiryu, né? Pra piorar a situação. Aí que a vida não desce mesmo. O problema é só que tem que ficar esperando o Shiryu atacar milhões de vezes aí, né? Aí, né? O Shiryu vai ser finalizado pela Atena, óbvio, né? O Shiryu aí é um demônio. Mas ele antes de ir, ele já deixou um shieldzinho ali, maroto, né? No Doca Divino. Já tá full de dragões dourados. Beleza. O Shiryu ainda tá tankando. Levou mais um dragão dourado. E agora, vocês vão ver o que que o Milo vai fazer contra a Persephone, tá, galera? Milo que vocês sabem, né? Que é um personagem que dá 6 kills aí, fácil, né? Ó, ainda não ativou semente aqui, ó. Vocês podem reparar que nem tem a semente. Ativou só um negócio aí no chão. O dano que ele tá tomando é do... Olha só, olha a vida da Persephone. Cara, não desce. Não desce. Não desce. Ele tá usando o Ambar, se não me engano. Agora ela ativou a skill 2 dela lá. 97.000. Vocês repararam que quando ela usou a skill 2 dela, acho que ela não causou dano, né? Confira na replay. Então vamos para a penúltima gameplay desse vídeo, mas não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza? Aqui vai ter uma luta com o Albáfrica e vocês também poderão ver a exclamação de Atena e uma Saora aqui, né? Pra brincar. No caso, vocês vão poder ver o tanto que a Saora consegue curar na vida da Persephone, obviamente. E como o Albáfrica também, ele tá bem interessante. Cara, esse borboletão também tá muito foda. Olha o que o Milo da exclamação faz contra uma Persephone. É totalmente assim. Se quiser ver a meta, tá? Ele já deixou ele ali por causa do Shura, né? Pra dar dois ataques. Jogou muito bem. Foi no Albáfrica. Olha o Albáfrica aí, ó. Cara, tancou demais o Albáfrica. Tem aí o Veneno. Vai causar bem menos dano agora com o Veneno também. Pra galera que escapou aí, o Albáfrica. Amanhã eu vou conseguir o meu, hein, galera? Amanhã vai ter live à tarde, tá? E aguardo vocês pra gente testar aí o Albáfrica. Talvez, pra quem não puder ver a live, eu devo fazer uma... Assim, esse é o meu Albáfrica no vídeo da noite também, beleza? O vídeo da manhã. De manhã vai ser das notas de atualização. Pra quem acompanha o canal sabe que eu sempre posto aí, né? Vídeo de terça-feira. Então tá aqui, ó. O Doku já pegou sangramento. Aclamação de Atena, ó. Já vai virar sangramento aqui também, ó. Cara, o Albáfrica, velho, eu não entendo porque a galera fala que o Albáfrica é ruim, cara. O cara não tá fazendo, assim... Ele tá um poste, ele é igual a Altanatos, mas de debuff, velho. Olha a cura da Saori. A Saori não tá curando quase nada, coitado. Olha só a cura da Saori. Acho que ela curou 5.000, velho. 5.000 que a Saori tá curando, velho. Como assim? Lógico que eu acho o Albá... Olha o dano desse 1.000. 90... 190.000, né? Quase 200.000, agora vai dar mais de 200.000. Mais de 200.000 que ele aumenta o dano, né? Pra quem não sabe, pra cada vez que ele aperte o ataque. E aí a galera vai começar a falecer pro sangramento. Aí é caixa. Não é o do Doku, não. Vocês tão vendo que a galera não usa o Abáfrica com o Doku, né? Mas já viu o time, sim, de Abáfrica e Doku. E é isso. Cara, tá muito bom. Tá muito bom, velho. PSF no estilo de vinho. Tá vendo que é só os times tanker que tá dando agora? Caramba. Então vamos pra última gameplay aqui. Que inclusive hoje de manhã teve o vídeo de sumonação da nossa Perséfone. E também apresentando os eventos que chegaram no chinês, tá? Se você não viu, também vou deixar nos cargos junto com a checklist e atacantes. Essa última luta aqui é pra mostrar como a galera também tá usando aí bastante a exclamação de Atena e tal, né? Que é muito efetivo contra a Perséfone, Dicas de Passagem. E esse time aqui de sangramento também, né? Eu falei pra vocês que dá time de sangramento aqui, ó. Essa aqui é a gameplay que eu achei. E temos mais um Abáfrica pra variar. Então vamos ver como é que vai ser aqui. Vocês repararam também que não deu time de congelamento, né? Achei isso estranho, hein? Galera que não gosta de time de controle. Só time tank. Desde que eu acompanho aqui é só time tank que a gente vê aqui no servidor chinês. Beleza. O Abáfrica não adianta nem congelar ele, né? Porque ele tá aplicando os debuffs dele de qualquer jeito. Uma das coisas que deixa o Abáfrica muito do roubado. Agora, outra coisa que também eu reparei. Não deu comandante Pandora. Eu acredito que ela também deva estar... Deve estar sendo... Ah, esqueci. Ela deve estar sendo a top ban aqui no servidor chinês. Cara, eu não vi nenhuma comandante Pandora em umas 10 lutas que eu vi aqui, tá? Nenhuma, literalmente nenhuma. Lembrando que aqui deve ter o ban triplo também, né? Então a gente tem que imaginar quem que são os seis banidos, tá? Normalmente quem são os banidos é quem... Ó, esse aqui é top, mas não apareceu em nenhum dos dois times. Então, possivelmente esse aí foi o banido, né? Aqui eu poderia citar o comandante Pandora. Quem mais aqui que seria a meta que poderia negociar? Ó, deu, né? Totalizou aqui o Shura, né? Ah, que eu não ia exclamar, já temos. Finalizou. É, tá imune, né? Ele plactou o veneno ali do Oxeus, mas tava imune. O Oxeus com sua skin top, né? Mas eu ainda tô mais repado com a skin do Oxeus de robô, né? Achei muito top. Nada a ver? Nada a ver. Mas eu achei mais bacana. Não quero jogar com ela. Não quero ele com essa roupinha, não. Vamos lá. O Aldeba Divino, né, velho, quando enfrenta uma Saori, uma June, né, é punk. Mas aí, a Saori não vai curar tanto, embora ela tá com três venenos ali, né? Ela ativou ali, mas não dá pra gente reparar o dano por causa que... Tá na June, né? A June incomoda o cálculo de dano. E aí, enfim, todas as lutas com o Persephone que eu encontrei e a Persephone venceu. Né? Enfim. Mas vocês podem... Pelo que eu apresentei aqui, ela não causou tanto dano, né? Mas no final, sim, tipo assim... Ah, eu não consegui eliminar ninguém, tô estendendo a luta demais, aí a Persephone causa dano. Mas no início, se for pra decidir a luta até a rodada 3, não vai ser a Persephone que vai ajudar a eliminar os inimigos. Ela vai ajudar a salvar o seu time. Mas eliminar os inimigos, muito difícil. Teria aí só aqueles 10% de aquela suga de vida por rodada, né? Que seria o dano dela, que é um dano, pelo menos, permanente. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vai ter lá a Tia List nos cargas. Vai ter também a Summonação lá na Persephone. Vai ter outros, esses aí na tela. E aguardo vocês amanhã na nota de atualização. Valeu e fui. Quer dizer, talvez vai ter mais gameplays aí contra o Albafka. Mas eu não reparei porque fechou, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto